NDAE que fez parte muito por cima, o remate de NDAE que vemos na IMAGES. Uma altura em que vamos então a respeitar um minuto de silêncio, minuto de silêncio. Ainda nova tentativa, mas creio que foi o próprio Sakamoto que não... No Championship. Já está de regresso, normalmente à Premier League. E atenção aqui, Calvert-Lewin para o remate. Desviada por Sakamoto. NDAE acabou com bastante técnica. De levar a bola até Calvert-Lewin. No banco de suplentes, natural de Matosinhos. Está no Coventry desde 12 para a entrada da Grandiária. Sims e bem a defender Holgate. NDAE, Internacional Inglês, cruzamento para a Grandiária. Pode sair o remate de NDAE. Muito por cima o remate de NDAE. E o vemos na IMAGES. Iliman NDAE. Iliman NDAE. Jovem de 24 anos. Formado. Iliman NDAE. Fora de jogo assinalado. NDAE. NDAE. No Championship. Para Rodoni. E agora atenção. Agora atenção a Dwight McNeil. Arranho. Quem é que vai lá chegar primeiro? Bem, NDAE a ganhar. Ainda NDAE com a posse de bola. Joga... Desviada por Sakamoto. NDAE. Acabou com bastante técnica. De levar a bola até Calvert. Uma das contratações do Everton. NDAE que fez parte...